E sabe, Camila Eliezer, aqui na Destino Viagens, a principal dúvida do pessoal que procura Geri é onde fica a Geri, né? Como chegar e essas dúvidas. E a gente trouxe hoje o esclarecimento de todas essas dúvidas, né? Gericoacoara, ele fica lá no extremo norte do estado do Ceará, né? Então fica a mais ou menos 300 quilômetros de Fortaleza. E para chegar em Geri, pessoal, vocês podem desembarcar direto no aeroporto de Gericoacoara. E daí para chegar na vila vai demorar em torno de uma hora, uma hora para fazer o trajeto. Ou vocês podem fazer conforme o Eliezer e a Camila fizeram na viagem. Vocês podem fazer, no caso deles, eles estavam em São Paulo, né? Embarcaram em São Paulo, tiveram uma viagem em torno de três horas e meia. E desembarcaram em Fortaleza, que é a capital do Ceará. E daí para fazer esse trajeto, você vai precisar fazer o trajeto via terrestre, né? Então você tem um deslocamento de aproximadamente uns 300 quilômetros. E daí você pode fazer por um veículo 4x4, que é o que a gente... O mais comum é aquela caminhonete tipo Toyota, né? Que foi a forma como eles fizeram. Então a gente sabe que, assim, é um trajeto um pouco mais longo, mas é um destino que vale a pena, né? E a gente... Vale muito a pena. Conta um pouquinho para a gente. A gente tem que chegar na vila, que você nem sente a viagem, falar a verdade. A gente foi no prário muito tranquilo, a gente foi dormindo o percurso inteiro. A gente já pôde lá, então foi muito tranquilo. Olha que dica bacana, né? Porque a gente sempre pensa no trajeto e eles já deram a melhor dica, gente. Vai, dorme e vocês vão acordar no paraíso. Exatamente. E a gente tem até uma. E aí você já chega lá na vila carregada, né? Legal, legal. A gente tem até um vídeo aqui da Camila embarcando lá no aeroporto de Guarulhos com o Eliezer, contando a expectativa da viagem, gente. Olha só, a gente vê esse vídeo e a gente lembra como que a gente fica para embarcar, para entrar no avião. Então, vamos conferir. Oi, galera. Estamos aqui diretamente de Guarulhos, porque a gente vai para onde, Eliezer? Xeriquacuara. Estamos indo para Xeriquacuara, em plena segunda-feira, pós-carnaval. Estamos muito felizes. E vai aí a dica para quem quer uma excelente agência de turismo. Gente, a Destino Viagens Londrina, gente, foi a melhor pedida. São os melhores pacotes, melhores preços e o atendimento de primeiras. Ai, que querida. Foi muito boa a viagem mesmo. Esse trajeto, então, vocês... Foi tranquilo. Vocês dormiram, chegaram descansados. Conta um pouquinho para a gente. Foi assim, a gente chegou em Fortaleza, né? E a gente chegou um pouco mais cedo em Fortaleza. Nós descansamos no hotel. Ficamos, assim, uma média de umas três horas, quatro horas descansando. Jantamos, né? E depois descansamos mais um pouquinho, porque a nossa vida é bem agitada, bem corrida, né? Tem gente que chega, vai passear em Fortaleza, fazer umas compras, e depois volta para o hotel. A gente preferiu descansar. Até porque a gente estava vindo depois do carnaval. Então, assim, vai... Então, a gente descansou. E quando foi à noite, lá por umas onze e meia, meia-noite, não foi à noite. Não, acho que até mais tarde. Acho que uma hora da manhã, mais ou menos. A gente saiu de Fortaleza com todo um transfer. Tudo direitinho, seguro. E a gente foi dormindo de Fortaleza até Jericoacoara. A gente chegou em Jericoacoara às cinco e meia, às seis horas da manhã. Tomamos um cafezão delicioso. E já fomos para a praia. E já fomos direto para a praia. Fomos para já pegar o primeiro passeio, fomos para a praia. E na praia já era próximo do hotel. A gente só parou, deixou as coisas no hotel e foi direto para a praia. Então, foi muito bom. A gente conseguiu aproveitar o primeiro dia todinho já. Já pegamos um solzão. Já conseguimos tirar bastante fotos. A gente foi no Alquimiste primeiro, né? Que é um lugar sensacional. Nossa, é demais. É um lugar... A gente vai mostrar um pouco. É, parece que não está nem no Brasil. Não querendo dizer que as coisas do Brasil não são boas. São ótimas. Mas, assim, é que é um padrão super internacional. Um lugar, tudo muito de primeiro atendimento. A forma como eles arquitetavam o lugar é fantástica. E você consegue tirar fotos lindíssimas, aproveitar o dia, comer bem. Cada metro quadrado que você andar, você vai tirar uma foto. Não tem jeito. Você quer tirar foto com tudo ali. Porque tudo é lindo. Sem falar na culinária deles, né? Que é sensacional. A parte gastronômica. Eu e a Camila, a gente é muito comilão, sabe? Então, a gente gosta muito, assim, de comidas exóticas. Os peixes da região lá. É, não. A comida é sensacional. É delicioso. E é acessível. É um preço legal. Dá pra você comer muito bem. É farto. E eu achei muito legal também que, pra quem tem criança, tem muita opção também dentro desse mesmo lugar. Então, você consegue ter opção pra jovem, pra criança, pra adultos e também pra pessoas mais de idade. Então, é um lugar bem eclético em relação a isso. Eu achei bem legal. Dá pra todo mundo aproveitar junto. E é muito família também, eu achei. Eu achei bem família. Bem família. Atende toda a família, né? Você está nos bangalões. Os bangalões, você pode ter um serviço mais individualizado. Então, você pode relaxar bastante. Quem tem uma vida corrida, aproveita mesmo.